Muitas bandeiras da Flapeneno Falange, da Flapobo Flamante, da torcida jovem da Charanga, saudando o time do Flamengo. A segunda fase da Taça de Ouro. Espera-se um grande jogo e principalmente para o pai do Botafogo, empurrado por essa torcida de fato sensacional que hoje veio ao Maracanã. É a opinião primeira do comentarista Aquiles Firol. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. O Flamengo tem filhão número 1, 2, Jorginho, 3, Guto, 4, Moser e 5, Adalberto, 6, Andrade, 8, Adilho, 10, Gilmar, 7, Eider, 9, Chiquinho, 11, Paulo Henrique, técnico, Zagalo. E a TVE Canal 2, Rio de Janeiro, mostrando o melhor do campeonato nacional. Jogo mais importante desta quinta rodada. Flamengo e Botafogo. Maracanã com bom público. Adalberto cobrando a falta, colocando na área. Moser deixou passar, tenta apanhar lá na direita. Chega Renato para o combate. Sebastião Pereira confirma o Botafogo. Luiz Carlos, goleiro, 2, Osimar, 3, Cristiano, 6, Leís, 4, Rufino, 9, Ademir, 5, Alemão, 10, Eloy, 11, Elinho, 8, Renato, 7, Berg, técnico, Abel. Se bora o Renato, tá na área, hein? E agora, e o gol! Gol! Do Botafogo! Eloy, Botafogo nisso, Eloy! Aos 3 minutos de jogo, o Botafogo saiu fervento para cima do Flamengo e fez o primeiro com o Eloy, camisa 10. Que sabe que é disso? É disso que o povo gosta! Foi o vigésimo gol do Botafogo na Taça de Ouro e o sétimo do Eloy, que é o artilheiro da equipe. Agora o detalhe, o lance começou numa falha do Bandeira Vermelha, que deu lateral para o Botafogo. A bola era do Flamengo, o Guto chutou sobre as pernas do Rufino e ele inverteu o lateral. O técnico Zagalo já está bastante irritado no banco. Quem está pintando o jogo, Sebastião Pereira? José Roberto Reit. Os bandeiras quais são, Sérgio? Bandeira vermelha, Elson Pessoa. Bandeira amarela, Hélio Tavares. Maracanã, Botafogo, 1. Gol de Eloy, camisa 10, Flamengo 0. Tentando chegar o Adalberto. Tocou! E o gol! Gol! Do Flamengo, Adalberto! Na indecisão de Cristiano e Luiz Carlos. Fez apenas paredinho o Cristiano. O Adalberto tocou por baixo. E aos 10 minutos e meio, empatou tudo no Maracanã. Adalberto é zagueiro, mas sabe o que é disso? É disso que o povo gosta! Foi o 22º gol do Flamengo na Taça de Ouro. O primeiro do Adalberto na competição e o seu primeiro gol como profissional do Flamengo em 36 jogos que já disputou. Quando o juiz José Roberto Reit vem até aqui para jogar a ban... Vem para jogar... O que que ele jogou foi? Ele jogou aquela insígnia que dá o alemão como capitão do time. O alemão tirou a insígnia... Abraçadeira! Abraçadeira! Ele jogou e ele veio entregar aqui para o banco do Botafogo. Girão! Agora 11 minutos... Está tudo igual no Maracanã. Botafogo 1, Flamengo 1. Esse prenúncio de grande jogo, hein? Como espetáculo não se poderia desejar mais. Dois gols aí em 10 minutos. E... Mais uma lição de futebol. Se o jogador tem que acreditar na jogada, no meio do campo, imagine dentro da sua própria área, defendendo o seu gol. Cristiano e Luiz Carlos, se primeiro, não acreditaram que a velocidade do Adalberto desce para alcançar a bola. Leijo para de campo. Um deixou para o outro. E quem apareceu foi o Adalberto e tocou. Passamos 25 minutos no primeiro tempo. Flamengo 1, Botafogo 1. E o Abel passa instruções para o Rufino. Mozer. O Zagallo está gritando uma barbaridade. Não, Sérgio de Bocage. É, ele está passando instruções para o Jorginho. Alguma coisa relativa ao Adalberto. Não deu para escutar daqui, Januário. Mas é com o Adalberto a bronca do Zagallo. Adalberto tenta chegar pela esquerda. Toma Josimar. Ganha do Paulo Henrique. Driblou o Guto e cruzou. Adalberto tirou de qualquer maneira. A sobra do Elinho. Ainda na boa. Cruzou bem aberto buscando Berge. Como é que deixa o Berge com aquele tamaninho, Chiró? Cabecear no meio do Guto, Andrade, Jorginho, Mozart. E o pilhol nem saiu. Esse defeito da defesa brasileira é que não se vê, por exemplo, numa defesa italiana. Vamos lá, italiana que se tem visto aí com uma certa frequência aos domingos em transmissões pela TV. Não pode. O jogador que nem saltou. Ele praticamente deu a cabeçada para baixo e no meio de quatro adversos. Não pode. Agora o futebol quem está jogando é o time do Flamengo. E é uma surpresa porque a ausência de Bebeto tira o centro nervoso de radiação de todo o futebol ofensivo. E mesmo assim o time está produzindo bem pela divisão de funções. E mais, pela fragilidade, vale insistir porque até agora foi o fato marcante deste primeiro tempo. A fragilidade do meio campo do Botafogo e, consequentemente, também da sua zaga. Exatamente no setor do Botafogo tem cinco homens. Ademir, Alemão, Renato, Eloy, Berg. Olha o Paulo Henrique. Aliás, é o Adalberto. Chocando-se contra o Cristiano. Sebastião Pereira, o Cristiano está com algum problema? Está jogando sem contrato? Alguma coisa assim, não? Não, pelo contrário. Ele fez contrato esta semana. Está tranquilo? Terminou tranquilo. Inclusive, o seu filho foi batizado esta semana. Ele está numa boa. Não está dando para entender o que está acontecendo com esse jogador dentro do campo. Porque fora do campo, as condições são as melhores possíveis. Ainda bem que o Botafogo ainda não cancelou o regime de concentração esta semana. Senão, iriam fatalmente atribuir a excessos cometidos fora da concentração. Andrade. Guto. A verdade, Chirão, é que nos últimos dez minutos o jogo caiu muito, né? Caiu de qualidade. Caiu de ritmo. Agora, o Flamengo sempre melhor. É o dono do campo. Não há dúvida. O Flamengo... O Botafogo pode até numa jogada como essa, por exemplo. Tem três aqui contra-ataque. Contra quatro desencadearam. Contra-ataque errado e chegaram ao gol. Mas o jogo é todo favorável ao Flamengo, que joga bem. O Eider saiu com a bola na linha de fundo. É tiro de meta para o Botafogo. Estou reclamando uma falta, mas não. Gilmar na esquerda com o Adalberto. Desarme do Botafogo. Elinho na direita. Elinho chega. Elinho. Ainda o Elinho. Eloy. Elinho na área. Saiu o pilhão. É dele. Gilmar virando com Adalberto, autor do primeiro gol do Flamengo. Paulo Henrique. Andrade pediu. Adalberto está na área, cruzando. Ela bateu do Ademir. Não, ele tocou. Ele tocou para descanteio. Mas terminou. O primeiro tempo não deu tempo de cobrar o quinto descanteio por parte do Flamengo nesse primeiro tempo. Flamengo dois, Botafogo um. Tira o Andrade e completa o Adalberto. Adalberto sai trabalhando na esquerda. Gilmar. Aí, o Paulo Henrique. Adalberto. Andrade. Paulo Henrique. Em Canopim, o Ademir. Adalberto. Paulo Henrique. Aí, o Chiquinho está na área. É agora, Gilmar. Nossa Senhora, que suporco, hein? Adalberto. Deixou o Guto para trás e cruzou na área. Tocca. De qualquer maneira. É, o Baltazar e o Elinho pedindo que o José Roberto Reis marcasse um pênalti. Já que ele foi empurrado ali e caiu. Mas ele disse que não houve nada. Marcou o primeiro escanteio do senhor. Escanteio. Gilmar. Adalberto. Adalberto. Ganhou do Eloy. Seria a solução, por exemplo, simplesmente tirar o Berg e colocar o Antônio Carlos? Ou, no caso, tirar o Ademir, por exemplo, voltar o alemão para a cabeça da área? Qual seria a solução aí, Chiquinho? Uma das duas. Eu não admito outra. Pelo menos é impossível prever que aconteça outra. Ou sair, pura e simplesmente, Berg. Ou sair Ademir, Berg recuar e o Antônio Carlos jogar pela esquerda. Isto é, sacrificar ainda mais o meio do campo. Na tentativa de fazer o gol que o Botafogo, no momento, só interessa, é o gol. Já ultrapassamos 10 minutos no segundo tempo aqui no Maracanã. Adalberto. Passou bonito. Está na área. Capricha que agora vai. Bateu, Chiquinho. E o gol. Leada no Maracanã. Chiquinho, número 9. Acredite se quiser. Foi ele quem fez o quarto gol do Flamengo. Uma jogada maravilhosa do Adalberto. Chiquinho, 9. Ele faz poucos, mas sabe que é disso? É disso que o povo gosta. Os abraços do time do Flamengo foram todos divididos. Entre Chiquinho, o autor do gol, e o Adalberto. E realmente deu um passe primoroso. Novamente, Adalberto, cumprimentado por todos. Com este gol, o Chiquinho seria o artilheiro da equipe do Flamengo. Se o arco da partida do Santa Cruz não tivesse lhe tirado um. Mas foi o seu quarto gol oficial na taça de ouro. É, quando agora os torcedores do Botafogo começam a deixar o Maracanã aos 13 minutos do segundo tempo. A torcida começa a ir embora. É, a torcida do Botafogo acha que não tem mais nada pra ver. Já viu tudo. Pra não ver o pior, começa a retirar suas faixas e tomar o caminho de casa. Chirol, você esperava, eu acho que nem o Zagallo esperava isso. Não, mas ninguém. E o lado triste desse resultado é a reação da torcida do Botafogo. É uma pena. Bastou que vencesse um jogo, no caso, o São Paulo. Por 3 a 1, a torcida voltou nessa quantidade impressionante. Porque 70% ou mais dos torcedores que vieram ao Maracanã hoje são botafoguenses. Adalberto. Gilmar de primeira no canto. Que susto, hein, Luiz Carlos? E o goleiro do Botafogo fica pagando pra sua defesa. É, mas o Gilmar chegou na bola meio desequilibrado e pegou mal. Agora, Januário, se a se confirmar a derrota do Botafogo, a equipe do Abel ficou numa situação muito delicada no grupo A. No momento é o quinto lugar na contagem geral de pontos. Caso perca hoje, deve cair para sexto ou sétimo lugar. Botafogo que não tem mais nenhuma pretensão sequer diminuir o placar, quanto mais conseguir aí um resultado antológico. Adalberto. O Adilson na boa, hein. Checando o Flamengo pela esquerda, querendo o quinto. Bota no meio. Perde Heider sozinho de frente pro crime. Olha, o Zagallo não vai atender o pedido do Adalberto, não. E não vai mexer no time. Adalberto. E a torcida do Flamengo gritando o olé. Bom, só apontava isso, né. O Adalberto na esquerda. Chiró, 43 minutos e meio. Já, já, de um pouquinho, teremos o final do jogo. Primeiro ponto de espital quinto. Adalberto driblou o goleiro. Tá aí a chance, bateu e o gol. Gol lindo de Adalberto para o Flamengo. Ele que começou a goleada. Finaliza também aos 44. Adalberto, número 5, faz o seu segundo no massacre. Ele sabe que é disso. É disso. O que o povo gosta. E o técnico Zagallo gritando para seus jogadores que ainda faltam dois minutos para o jogo terminar. Temos apenas 43. A jogada do Adalberto foi linda. Todo o time do Flamengo foi abraçado. Até gente do banco. Abraçando o lateral esquerdo do Flamengo, que marcou o seu segundo gol na taça de ouro. E o de número 26 do Flamengo, que passa a ser o ataque mais positivo da competição. Chiró, eu ia pedir a sua análise final quando estava 4 a 1. Agora já mudou. Bom, o Adalberto está caído. Um momento, Chiró. O Adalberto está caído. Um problema na... Cãibra. Está com cãibra na perna direita. Termina o jogo. 6 a 1. O lado do Jorginho. 6 a 1, Jorginho. O Flamengo esperava tanto. Pô, a gente batalhou bastante para isso. Eles abusaram da gente antes do jogo. E você vê aí, o Adalberto foi o símbolo da raça do Flamengo hoje. Com muita vontade. Graças a Deus, ele conseguiu dois gols. E espero. O Adalberto é um jogador que tem condições de chegar à seleção brasileira.